Bom dia, bom dia, estamos saindo do Dr. Cazê, tomando o café da manhã, e é isso, eu estou mortinha, não consigo dormir, nada, estou muito nervosa, não consigo dormir, bom dia. Oi, minha irmã, meu Deus, meu Deus, eu estou passando mal, Camila, Cinti, Cino, Linda, I love you. Obrigado.